Chegamos esse ano no verão mais quente na Europa, no hemisfério norte dos últimos anos. O mundo nunca teve uma temperatura tão alta. E nós sabemos que as abelhas dependem muito da temperatura. As diferentes espécies de abelha têm suas atividades de vôo ligadas pela temperatura, pela umidade relativa. As flores produzem néctar de acordo com a pluriosidade, com a temperatura e tudo mais. Então as abelhas estão muito relacionadas com as questões climáticas de modo geral. Então, quando eu fui para Carajás, quando eu vi aquela área de Carajás, uma floresta maravilhosa, absolutamente intacta. Eu fiquei muito pensativa. Como é que eu aprenderia quais as espécies de abelhas estavam lá? E será que aquela floresta era suficiente para manter as abelhas vivas em tempos de mudança climática? Então, o grupo de pesquisas do UTV fez uma pesquisa grande de coleta das abelhas que tinham na floresta, naquela área. E foram coletadas 216 espécies de abelhas. Dessas espécies de abelhas, aquelas que tinham um número suficiente de pontos para poderem ser modeladas, mas foram usadas no conjunto modelado para verificar qual o impacto que teria a mudança climática nessas abelhas. E o resultado foi publicado em 2020 e mostrou que 85% daquelas abelhas não estariam lá em 2050. Eu achei aquilo uma coisa tão inesperada, que resolvemos, então, fazer alguns mapas. Tinha acabado de sair o IPCC6, que já levava em consideração aspectos sociais e várias outras espécies. São várias camadas que eles aplicam para fazer esses cálculos. E daí nós escolhemos algumas espécies para ver qual seria, então, a perspectiva de sobrevivência dessas espécies nos próximos anos. Então, escolhemos as abelhas melíporas, que são as abelhas grandes que são criadas pela maioria das pessoas. E as espécies grandes polinizadoras importantes da região, da cadeia da castanha do Brasil e de outras plantas também. Então, nós tivemos duas bombos, duas xilócopas e os outros melíporas. E aí, nós fizemos esses cálculos e, para falar a verdade, a gente chegou a uma conclusão pela primeira vez. Nós verificamos que uma das espécies já está ameaçada de extinção, porque vai perder 90% da sua área em 40 anos. Então, vai perder, não vai ser adequada mais aquela área para ela em 90 anos. É muito 90%, não dá para recuperar. Então, aí, o que você faz? Como que você vai fazer uma conservação exípto, fora da área dela? Então, é um outro problema. Como que você vai fazer? Mas o mais importante é identificar quais os prós e os contos para a criação de cada uma dessas abelhas. E a gente faz isso não só com as espécies de abelhas, mas também com as plantas que elas visitam de forma necessária. Então, é uma metodologia importante. Precisa de dado confiável e bases de dados abertas relacionadas com os museus, etc. E os cálculos que são preconizados pelo IPCC. E agora o IPCC regulamenta para cada 20 anos. Então, 2020, 2040, 2040, 2060. São os pacotes aplicados, então, para a gente fazer esse tipo de cálculo. Eu sugiro que todos façam a mesma coisa.